1% de hoje é enterre os seus erros. Robert Murdoch, o cara da comunicação nos Estados Unidos, um cara que teve mais de 800 empresas espalhadas em mais de 50 países, a Fox, tudo relacionado à mídia, à comunicação, jornal, televisão, emissora, ele coloca muito bem isso, enterre seus erros. Um cara que tem um patrimônio de mais de 5 bilhões de dólares, ele fala que o errar é importante, se você não está arriscando, se você não está inovando, se você não está indo atrás do seu sonho, você não está errando, então errar é importante, só que você não pode ficar preso naquele erro. Eu vejo muitas pessoas fazendo, seguindo o sonho, mas por um erro, por um deslize, ela se traumatiza e nunca mais tenta nada. Então errar é importante, absorve ele, assimila a porrada, errar é importante, mas enterre ele e vai pra cima. Tá bom? Tamo junto, forte abraço.